Foda-se... Em busca do sonho! Vem buscar de arra! Cala agora! Foda-se! Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Vou vestido de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Foda-se! Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Vou vestido de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do escopo Que eu passo fora Sendo ele E o que fica em cada um Do que sigo o meu caminho E no ar que fez Que assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do brasileiro Que peço e dou esmolas Mas ando e penso Sempre com mais de um Por isso Ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Vou vestido de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do escopo Que eu passo fora Sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez Que assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas ando e penso Sempre com mais de um Por isso Ninguém vê minha sacola E aí E aí Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um